A gente fez a impermeabilização desses bancos aqui depois de fazer a higienização e fazer um teste pra vocês verem. Se tiver com a criança andando, derruba um refrigerante, derruba um todinho. Olha aí, ó. Olha aí, refrigerante, todinho, qualquer líquido que vocês derrubarem no banco, aí não vai entrar em nada. Olha o tanto de água, ela acumula aqui porque desce, mas ó, você seca aqui com o pano, tira a água absorvendo, não fica nada. Olha. Se você deixa... Sequinho, pessoal.